Olá a todos meus irmãos, estamos aqui hoje na nossa novena da misericórdia, nós queremos hoje rezar e pedir a Deus a misericórdia do Senhor a todo o nosso país, nosso Brasil e hoje rezando e hoje a nossa novena ela fala em coisas bem do momento presente, a gente vai fazer a meditação hoje, a intenção já vou falando que a intenção hoje a gente colocar as escolas em todo o nosso país, está precisando muito, muitas pessoas que estão agora e dos acontecimentos recentes estão, podemos dizer, sendo agora um momento difícil para professores, direção, alunos, pais, colocar hoje nas mãos de Deus, Jesus misericordioso, volte seu olhar para os que estão nas escolas, as crianças e os que trabalham nelas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Sexto dia, vamos agora, rezarmos a nossa novena da misericórdia, pedindo a Deus que abençoe a nossa vida. Hoje, o sexto dia, ele fala algo bem próprio para os acontecimentos, não foi escolhido, foi isso que eu estou seguindo na novena mesmo, mas demos a providência de falar bem profundo do que nós estamos vivendo esses dias. Então vamos rezar e acompanhe com atenção. Hoje traz minhas almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas e mergulhas na minha misericórdia. Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam velejar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Sua alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço com a minha confiança. Misericordiosíssimo Jesus que dissestes, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Essas almas encantam o céu todo e são a especial predileção do Pai Selechal. São como um ramalhete amanteando o trono de Deus, cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a mansão permanente no coração compassivo de Jesus e cantam sem cessar um hino de amor e misericórdia pelos séculos. Eterno Pai, olhai como misericordiosa para as almas mansas e humildes e para as almas das criancinhas que estão encerradas na mansão compassiva do coração de Jesus. Essas almas são as mais semelhantes ao vosso filho. O perfume dessas almas eleva-se na terra e alcança o vosso trono. Pai de misericórdia, toda bondade, suplico-vos pelo amor e predileção e tente-se para com essas almas, abençoe o mundo todo, para que todas as almas cantem juntamente a glória, a vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Então, meus irmãos, essa passagem é do diário. Todo ano a gente reza no sexto dia pelas criancinhas e esse ano tem um sentimento diferente pelos acontecimentos que a gente está vendo aí acontecendo no Brasil, esse clima de pânico em muitas escolas. Até hoje eu conversava com algumas pessoas e falavam que estava difícil, o clima. Então, assim, o que a gente tem que fazer, primeiramente, é buscar o refúgio em Deus na oração. Colocar a oração, pedir a Jesus misericordioso, misericordioso, porque aonde que brota o pecado, aonde que brota o maligno, a gente vê que a gente brota tudo isso, só leva a um caminho, né? A morte. Só leva a divisão, ao medo, ao pânico. E, assim, a gente tem que botar e pedir a Deus, né? Que abençoe essas pessoas, converte o corações delas e vocês também em casa, né? Procurem observar aquilo que seus filhos estão fazendo no celular, porque muitos falam que tem a ver com jogos, coisas que são feitas, programadas pela internet, porque parece que o meio de difusão dessas ideias é a internet. Então, assim, a internet pode ser uma coisa boa, mas também pode ter muita coisa ruim que pode estar, que colabora com essas coisas, né? Então, assim, meus irmãos, vamos rezar, né? Pedir a Deus misericórdia. E vocês pais, olhem aí o que seus filhos estão vendo no celular. Vocês avós também, procurem saber, né? O que acontece aí debaixo do seu teto. Jovens, tomem juízo, tomem cuidado com grupos, com redes sociais que levam ao pecado, às tentações, a espécies, essas espécies de insinuações a vocês, jovens. E denunciam também, né? Se você sabe de uma pessoa que tem enviado mensagem para você, te convidando para uma coisa muito, uma coisa muito óbvia que leva ao mal, é uma coisa que você vê claramente que não é boa, denuncie também, fala para os seus pais, fale para a polícia, é uma coisa que a gente tem que estar atento. O maligno, ele usa de tudo para espalhar o mal no mundo. Então, meus irmãos, a gente quer, e você vê como é que as coisas acontecem assim, justamente depois da Semana Santa, o tempo de oração, justamente na Semana Santa vai acontecer tudo isso, né? Você vê onde tem oração, o maligno parece como um leão, um diabo, como um dragão, ele ataca seus filhos quando, justamente quando mais tem oração, essas coisas acontecem. Você vê que é uma reação da nossa fé, é a reação do maligno diante das pessoas que estão rezando. Isso que nem tem que vigiar, vigiar na oração, confiar e correr para a misericórdia de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa estar rezando e rezando pelas escolas hoje, uma lei especial. Tem muita gente que está preocupada, tem pais, professores, mas hoje, pelos nossos professores do Brasil, que não é fácil ser professor, não é fácil. É mais uma situação como essa e também pelos pais das pessoas, das vítimas que nesses dias perderam seus filhos, não só os filhos, mas também até os outros parentes, professores que faleceram. Então, que Jesus misericordioso visite, proteja vocês, professores, os que trabalham, nossas crianças. Hoje, Jesus fala, né? Trazer as minhas almas, as criancinhas, né? Mergulha elas na minha misericórdia. Rezendo pelos nossos filhos, para que conservem na misericórdia, para que se conservem humildes, santos, puros, livres do mundo, e a gente continue nossa vida de oração e devoção. Que a Virgem Maria, nossa querida mãe, interceda por todos nós e rezemos pelas nossas escolas hoje, de maneira especial. ladainha da misericórdia. Convido você a apresentar toda a sua família, seus filhos, netos, as pessoas que eram da sua casa. Desde o primeiro dia nós temos falado isso, né? É importante rezar pelas nossas famílias, nossa casa, nossa casa em seu berço da misericórdia de Deus, o amor. Senhor, tente piedade de nós. Jesus Cristo, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tente piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tente piedade de nós. Deus Espírito Santo, tente piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tente piedade de nós. O amor de Deus é a flor, a misericórdia é o fruto. Que a alma que desconfia, leia esses louvores e misericórdia e torne-se confiante. Misericórdia divina que brota no seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério insondável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota no seio da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina que nenhuma mente, nem humana, nem angélica pode para escutar, eu confio em vós. Misericórdia divina da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina mais sublime do que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina que envolve o universo todo, eu confio em vós. Misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do verbo encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina encerrada na paixão de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores, eu confio em vós. Misericórdia divina imperscrutável na instituição da Eucaristia, eu confio em vós. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja, eu confio em vós. Misericórdia divina no sacramento do santo batismo, eu confio em vós. Misericórdia divina na nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em vós. Misericórdia divina em levo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte da nossa felicidade e alegria, eu confio em vós. Misericórdia divina que do nada nos chama para a existência, eu confio em vós. Misericórdia divina que abrange todas as obras das suas mãos, eu confio em vós. Misericórdia divina que coroa tudo o que existe e que existirá, eu confio em vós. Misericórdia divina na qual todos somos imersos, eu confio em vós. Misericórdia divina repouso os corações, paz em meio ao terror, eu confio em vós. Misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos, eu confio em vós. Misericórdia divina que desperta a confiança onde não há esperança, eu confio em vós. Oremos? Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável, tesouro da compaixão é inesgotável. Olhar é propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis. Nem esmoreçamos, mas nós nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade que é amor e a própria misericórdia. Amém. Muito bem, meus irmãos, encerrando já esse sexto dia, nós queremos então pedir a Deus que o Senhor possa proteger todos nós, nossas escolas hoje que estamos rezando, nossas crianças, nossas famílias. E a misericórdia divina do Senhor venha sobre nós e nos proteja também nossos professores e pedir a Deus que possamos rezar para essas pessoas, essas pessoas que estão perturbadas, né? Uma pessoa dessa que, infelizmente, faz uma coisa dessa, uma pessoa vazia de Deus, que o amor de Deus misericordioso possa encher o coração dessas pessoas, que muitos que estão nesse caminho possam voltar o coração para Deus, possam aproximar da misericórdia, do amor de Deus, conhecer a Deus. Amém, meus irmãos, que a gente possa continuarmos rezando, atentos, vigilantes, você também em sua casa, nós possamos nos unir em família e rezarmos para receber de Deus as graças. Concluamos agora a oração de agradecimento. Ó Jesus, Deus oculto e misericordioso, eu vos agradeço pelos inumeráveis dons e benefícios que me fizestes. Cada bater no meu coração renova o hino de agradecimento que eu dirijo a vós, Senhor. Minha alma seja um hino de adoração a vossa misericórdia. Ó meu Deus, eu vos amo por vós. Amém. Depois, vocês, então, todos nós vamos rezar o terço de misericórdia e agora eu vou dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho do Espírito Santo. Amém. Diz a bênção, meus irmãos, e continuemos em oração, viu? Tenhamos fé e confiamos na misericórdia de Deus, juntos rezando, rezemos pelo nosso país nesse momento. Deus abençoe a todos.